Aqui está o pó colombiano, pronto para ser manipulada, transformada em pinos, como eles dizem, para comercializar, óbvio, no mercado negro. E aqui, o dinheiro, oriundo do tráfico, aproximadamente pouco mais de dois mil reais e muitas moedinhas aqui, balança de precisão, um três oitão com dois cartuchos deflagrados, um belo trabalho da Rádio Patrulha, do 11º Batalhão da Polícia Militar de Campo Morão e da ROCAM, que é a ronda ostensiva com apoio de motocicletas. Temos aqui também pratarias, relógios, enfim, tudo se deu início no começo da tarde, quando indivíduos no interior deste veículo, na estrada boiadeira, deflagraram tiros com esse três oitão. Alguém ouviu e fez a denúncia anônima, aquilo que eu falo sempre, da fundamental importância dos heróis anônimos e você pode ser um deles. Aqui na parede, um dos envolvidos, você é maior ou menor? Menor. Menor. Quantas passagens já pela polícia? Primeira. Primeira, e um 33 nervoso, hein? Como é que foi que a polícia chegou nesse flagrante até você? Agora, não vai me dizer que a droga é sua? É tua a droga? Sim. Você que residia na kitnet? Sim, senhor. Chamou a irresponsabilidade para ele, alegando que a droga é dele. Isto é uma forma de livrar o maior idade. Todos, sendo encaminhados já para a 16ª subdivisão policial, não vamos nem tentar conversar com o maior idade por um detalhe muito simples. Como o menor idade já disse que o bagulho é dele, os maiores idades também vão dizer a mesma coisa. Não, o bagulho não é nosso, não. O bagulho é do menor idade. É sempre deste jeito. A polícia, o Ministério Público, juízes, nós, repórteres e apresentadores de programas policiais, sabemos muito bem disso. O bagulho não é nosso, não é nosso. Se inscreva no canal.